Pai querido, lá no livro de provérbios, no capítulo 3, e nos versículos de 13 a 18, o Senhor nos ensina sobre a sua maravilhosa sabedoria, dizendo assim, Feliz é a pessoa que acha a sabedoria, e que consegue compreender as coisas. Pois isso é melhor do que a prata, e tem mais valor do que o ouro. A sabedoria é mais preciosa do que as joias. Tudo o que a gente deseja, não se pode comparar a ela. A sabedoria oferece uma vida longa, e também riquezas e honras. Ela torna a vida agradável, e guia a pessoa com segurança, em tudo, o que faz. Os que se tornam sábios, são felizes. E a sabedoria lhes dará, vida. Por isso, meu Deus amado, no nome do seu querido e glorioso Filho, o Senhor Jesus, por favor, eu te peço. Tenha misericórdia do meu amado Filho, ou da minha querida Filha. Perdoe todos os seus pecados, e derrame poderosamente hoje, na vida dele ou dela, o temor ao Senhor. Muito mais fé e confiança em Ti. Proteção contra todos os perigos e inimigos, libertação de todo tipo de mal, muita paz de espírito, e doses mais que redobradas da sua santa, divina e poderosa sabedoria, em toda a vida dele ou dela. Aleluia e glórias a Deus. Louvado seja hoje e sempre, o nosso grande e amado Deus, o nosso Pai querido e muito fiel, que está sempre presente, alerta, e que nos ouve, e nos ajuda, em tudo. Gratidão eterna, meu Deus, Todo-Poderoso. Receba hoje e sempre, meu Pai, o meu mais profundo amor e gratidão, pelo Senhor já ter ouvido e atendido, essa minha sincera oração, e por ter, com todo o seu grande amor, misericórdia e poder, derramado hoje sobre todas as áreas da vida, da minha amada menina, ou do meu querido garoto, muita fé, o temor do Senhor, bastante discernimento, juízo, inteligência, educação, caráter, e toda a riqueza, força e poder, da sua maravilhosa e preciosa sabedoria, na vida dele ou dela. A Ti, meu Deus amado, eu dou hoje e eternamente, infinitas honras, glórias, altos louvores, reconhecimento, e todo o meu amor e sincera adoração. Aleluia e glórias a Deus. Em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. E graças a Deus.